Dessa descida aqui família, vou mandar quebra, chama, senador meu patrão, chama, nossa família que quebra foi esse meu patrão, que quebra foi esse meu patrão, nossa família, mas conseguimos controlar, conseguimos controlar o Rana Tosta, salve seu filho em Samuel Tosta, não é isso, olha o CR, mano que quebra foi esse meu patrão, se embora, quebra na cegonha com os venezões antigos, senador, é só que mesmo meu patrão. Chama, Simo, valeu Aninha e Silva, obrigado pelo compartilhamento Aninha, tão businada, é mozão, obrigado pelo compartilhamento Aninha, tão businada mozão, valeu Mauro, bora, bora, jadinho, valeu Aninha, valeu David, valeu Alexandre e Silva, bora, bora Alexandre, como é que você tá meu patrão, vamos que vamos. Mauro Marques deixou o like. Valeu Mauro Marques. Jorge Silva deixou o like. Valeu Roger Silva. Timor. Valeu Paulo César, valeu Ronei. Valeu Silvio e Santana, valeu Paulo, valeu Ronei, valeu Dionísio e Severo. Olha o Robson Alecrim deixou o like. Olha o Robson Alecrim. É nóis Sérgio Gomes. Jean Pires deixou o like. Valeu Jean Pires, como é que você tá Jean? Simbora meu patrão. É o Jean Pires fortalecendo a humildade? É nóis. E aí Sérgio Gomes. Simbora Elvis. Valeu Silvio e Santana. Valeu Cleo Berdias, bora, bora Cleo. Valeu Elvis, valeu Silas, chama. Como é que você tá Silas? Só que porra. Família, clicou no joinha no coração, bora que bora. Valeu Paulo César, valeu Elvis, Anilton Silva, Rogério Santos. Valeu Elton, como é que você tá Elton? Só de comer o patrão forte. Bora que bora Elton. Valeu Rogério. E aí Panzertank, só de boa Panzer. Como é que você tá meu mano? Família, agora é clicar muito no joinha, clicar muito no coração. Família, bora, bora hein. Valeu Railton Souza, bora, bora. Valeu Lenilson, Oliveira, como é que você tá Lenilson? Só de boa. Valeu Aparecida Raimunda, como é que você tá Aparecida? Família, compartilhou a live, ganhou a Ruzinada, beleza? Então dá essa postinha pra nós. Valeu João Lucas, valeu Lenilson. Simbora. Valeu Paulo Delis. Vitor Oliveira deixou o like. Tchau. Bora, bora família. Vitor Oliveira deixou o like. Tchau. Valeu Valdo Delis, valeu João, valeu Lenilson, Oliveira. E aí Lenilson, só de boa. Boa noite Aninha. Boa noite que você tem aqui. Como é que vocês estão, família? Vou encostar aqui, família. Vou encostar aqui que eu vou ajeitar o banco, família. Vou encostar aqui. Tô ajeitando o banco aqui, chama. Lucas Piazzi deixou o like. Valeu Lucas Piazzi. Bora, bora família. Tô ajeitando a interna aqui pra ficar mais massa pra vocês verem, família. Valeu Jefferson. Maria Madalena da Silva compartilhou daquele jeito. Bora aqui, bora família. Bora aqui, bora. Deixou o like. Valeu Moisés. Valeu Lucas ZN. Débora Alves compartilhou daquele jeito. Valeu Lucas ZN. Sim, bora. Valeu Moisés Alcino, Marcelo, 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 deixou o like. Valeu David Vasconcelos, como é que você tá, David? Só de boa. Valeu Ale, Manuel, Paulo Dênis, Marcelo, Moisés e o Lucas ZN. Sim, bora. Aninha Silva deixou o like. Valeu Aninha Silva, como é que você tá, Aninha? Aninha. Valeu Jadir José da Silva, Júnior deixou o like. Valeu Jadir José da Silva, Júnior. Senador. A Aninha Silva compartilhou daquele jeito. Valeu Aninha Silva, valeu Nathanaelson. De olho em Severo da Silva, deixou o like. Vambilha, só clicar no joinha no coração, beleza? Faz a boa. Se estiver gostando da live, dá essa postinha pra nós na humildade. Bora, bora, hein? Sila Santana Santos deixou o like. Sim, bora, família. Ô, Franciella, a gente deu atrasada hoje, Franciella. Eu tô bem Aninha, graças a Deus. A gente deu atrasada hoje porque eu tava montando com o boi. Valeu Francisco Bruno, Rivanildo, Isabel. Ô, Carlos, obrigado pelo compartilhamento. Ô, Carlos, tô buzinado, irmão, é um brabo. Vim, ó. Valeu Pêzer, valeu Rivanildo. Rogério Santo deixou o like. Valeu Rogério Santo. A Newton Silva, a Newton, deixou o like. O que é o som dele, velho? É pra aumentar. Franzertank compartilhou daquele jeito. Lenilson Oliveira deixou o like. Valeu Lenilson. Valeu Lenilson. Chefinho do Santos deixou o like. Valeu, Chefinho. E aí, Clevão, só de boa. Marco e Silva, obrigado pelo compartilhamento. Marco, não tô com o autobus, nada. E aí, Ederson Jardim, só de boa, Ederson. Como é que você tá, meu mano? Suave? Alê Santos deixou o like. Marciel Gonzalez deixou o like. É treino, é treino, é treino. Lucas ZN deixou o like. E aí, Rogério, só de boa. Tá salvado, é bem suado, irmão. Bora, bora. Moisés Alcindo Cassela deixou o like. Valeu, Moisés. Como é que você tá, Moisés? Só de boa. Moisés Alcindo. Bora aqui, bora, Moisés. Bora aqui, bora. Como é que você tá, meu mano? Suave? Moisés Alcindo Cassela compartilhou daquele jeito. Carlos Henrique Cardoso Gontijo compartilhou daquele jeito. Anderson Simpício deixou o like. Éder Domingues deixou o like. Valeu, Éder Domingues. Já manobramos, família. Já manobramos, hein? Simbora aí, Domingues. Simbora. Como é que você tá, meu mano? Valeu, Franciele dos Reis. Como é que você tá, Franciele? Vamos pegar outra carga aqui, família. Vamos pegar outra carga que os maninhos puxaram aqui e simbora. Silvano Roberto deixou o like. Valeu, Silvano Roberto. Como é que você tá, Silvano? Agora é de Mini Cooper, família. Uma carga de Mini Cooper. Ivanildo Pires Barreto deixou o like. É isso aí, Valerão. Valeu, Jefferson da Glória. Isabel Aparecida deixou o like. Valeu, Isabel Aparecida. Valeu, Jefferson. Valeu, Rodan Tosta. Obrigado pelo compartilhamento, Rodan Tosta. Não tô funcionando, irmão. É o Jefferson da Glória. Valeu, Francisco. Valeu, Ivan Belarte. Agora nós tá vazios, família. Nós descarregamos os Hyundai lá. Agora nós vai carregar aqui os Mini Cooper. Valeu, Ivan Belarte. Valeu, Cleber. Isaquiel Ferreira deixou o like. Simbora, Isaquiel Ferreira. Simbora. Valeu, Nilshober. Marcos Silva deixou o like. Agora pra carregar, nós vai ter que carregar aqui, família. Tá tudo perdido por aí, Xena. Tá tudo perdido. Tiagão entrou no caminho errado ali. Marcos Silva compartilhou daquele jeito. O Ederson Jardim deixou o like. Valeu, Rayslan Farias deixou o like. Valeu, Rayslan. Francisco Cândido Emerêncio deixou o like. Valeu, Francisco Cândido. O caminhão até que tem uma pressão boa, né? Franciel dos Reis compartilhou daquele jeito. Valeu, Franciel dos Reis. José Moreira deixou o like. Como é que você está, José Moreira? Só de boa? Francinaldo Silva deixou o like. Eu não trabalho à noite, não, não sei o pesado. Adriano da Silva Galdino deixou o like. Valeu, Adriano da Silva Galdino. Só de boa. Como é que você está, Adriano? Valeu, Daniel. Jonas do Pizeiro, Rafael, Edson, Alex, Francinaldo. Ronan Tosta compartilhou daquele jeito. Por que você não trabalha à noite, Tiago? Ivan Barremarte deixou o like. Valeu, Jonas do Pizeiro. Valeu, Francinaldo Silva. E aí, Jefferson, agora que bora. Valeu, Edson, Roger. Eu acho que você escolheu o som errado lá, pai. Tem que subir a barrinha. O som aqui está altão, filho. Estou quase nem ouvindo o meu discote. O som de vocês, a voz de vocês. Valeu, Daniel. Rafael Alves de Godoy deixou o like. Tem que ter o som do barulho do caminhão original, esse caminhão aqui. Altão. Jonas do Pizeiro deixou o like. Valeu, pesada. Vai por hoje. Estou em refúgio que é pelo roteiro que é alto. Valeu, Daniel. Daniel Silva deixou o like. Daniel Silva é o bravo agora. Valeu, Nikkele X Clodoaldo. Seja bem-vindo à família, Nikkele. Temos nada. Marcos Breno deixou o like. Valeu, Kleber Santos. Quem está no comboio? Eu, Thiago, Meier, Dudu, Kiko Baldo, Diogo. Nikkele X Clodoaldo seguiu a página, obrigado. Não, pegou, falou, vê aí, vê aí. Pegou uma carga aí já, tá? Nikkele X Clodoaldo deixou o like. Agora, olha a arminha, Jonas. O que você vê lá? Altona, velho. Entendeu? É isso que eu estou falando. Como assim está baixo? Dia mesmo, seu creme deixou o like. Bora, bora, crevão. Certeza que vocês vão querer passar naqueles caminhos de terra lá com esse, com essa cegonha aqui, chama. Di Emerson Feltran compartilhou daquele jeito. Oxe, meu sobre-nome é Tatu. Tatu, quando você ficar agarrado lá e não conseguir sair, chama. Ainda bem que eu tenho a câmera zero, né, tá, velho? Pose, pose, eu não sei o que vocês estão fazendo. Achei que vocês descarregaram aquela empresa, não foram. Matheus Marinho, deixa eu ir. Simbora, Matheus, valeu. Não, passei direto, eu errei. Valeu, Ivan, meu arte. Valeu, Matheus Marinho. Ô, Jujuba, pega alguém pra mim, Jujuba. E aí, Matheus, ode Emerson. Obrigado pelo compartilhamento, meu irmão, tô funcionando. Famíliazinha, posso contar com a ajuda de vocês também? O like, o joinha, o coração, posso, família? Na moralzinha, na humildade? Se eu puder, clica no joinha, dá aquela compartilhada pra fortalecer e vamos que vamos. Entendeu? Se tiver gostando da live, conversa com a gente, manda uma boa noite. Agora, se não tiver gostando da live, família, deixa o like do mesmo jeito, meu patrão, pra ajudar aí, na moralzinha. Pense como se fosse vocês fazendo live aqui, família. Vocês iam querer que eu vim deixar seu like? Na live de vocês? Fala pra nós. Se você estivesse fazendo sua live aí, você deixaria o like pra você mesmo? Nossa. Genia Soares dos Anjos deixou o like. Jujuba. Valeu, Jefferson, da Glória. Sim, bora, Jess. Valeu, Francisca, Fernando, Elias, Matheus, Marinho. Francisca dos Santos deixou o like. Vai cair aqui embaixo, deixa. Michael Sousa deixou o like. Valeu, Michael Sousa. Como é que você tá, Michael? Sou de boa. Fala comigo, meu patrão. Emanuel Gomes Fernandes deixou o like. Valeu, Emanuel Gomes Fernandes. Júlio Gomes Fernandes deixou o like. Bora, pede e breque. Jefferson da Glória Ferreira deixou o like. Emanuel Gomes Fernandes deixou o like. Michael, representante, deixou o like. Valeu, Junivan. Valeu, Michael, representante. Rogério, obrigado pelas 30 estrelas. Rogério, Deus te abençoe e te dê em tribo, irmãozinho. Tamo junto. Janaína Matias deixou o like. Rogério Santo fortaleceu com o Fertistars. Valeu, Janaína Matias. Como é que você tá, Janaína? Obrigado, Rogério. Michael, representante, compartilhou daquele jeito. Valeu, Michael. Michael, representante. Valeu, Cauã Vieira. Cauã Vieira deixou o like. Sim, bora, Cauã. Sim, bora. Valeu, Adilson Miranda. Só de boa, Adilson. Ivan Benward compartilhou daquele jeito. Valeu, Ivan Benward. Valeu, Janaína. Me chama. Família, uma coisa que eu não tô vendo aí. Todo mundo clicando no joinha no coração, família. Faz a boa. Clica no joinha, clica no coração. Compartilha essa live, família. Bora, bora. Faz a boa, família. Cadê todo mundo clicando no joinha no coração, família. Não tô ouvindo, família. Não tô ouvindo, hein. Ô, chinelão, caiu um carro. Sim, o seu aí, ó. Pegou um pouco aqui, ó. A de cima, Miranda, deixou o like. Oi, Ivan Benward. Obrigado pelo compartilhamento, Ivan. Tô preso na alemão. Tô preso na alemão. Tô preso na alemão. Tô preso na alemão. Bom, salve para a Bahia aí, Zé, Zé, é nóis, irmão. O Ailson Lima, obrigado pelas 75 estrelas, Ailson, Deus te abençoe, te dei três, mas nem que eu fiz nada. Valeu, Cauã. Valeu, Cauã, Vieira, como é que você está, Cauã, é só de boa, irmão? Ô, velho, eu só levo esse carro aqui para uma corrida que vai ser de rádio, tá ligado, vai usar tudo, me desculpe. Como é um carro de baratinhas, vai usar ele lá no rádio, dá pra trocar as rodas aí, e vou vencer pra moer lá. Entendi, entendi. O que é, Cauã? O dia, o santo, fortaleceu com o Ferti-Stars. Tem som, Luai. Valeu, Ailson Caminhoneiro, valeu, Cauã. Valeu, Cauã, na mãe, valeu, Francisco Cândido. Boa noite, meu patrão, boa noite. Ailson Caminhoneiro, valeu, Vitor Vitinho. Bora, bora, Vitor Vitinho, bora, bora. O Vitor Vitinho, mano. Você tá gostando da live, família? Tá gostando da live? Digita GG no chat, família. Bora, bora lá. Não, digita não, família. Digita GG, não. Digita chama, chama. Tá gostando da live? Digita chama aí. Valeu, meu patrão, salve, salve. Tá salvado e abençoado, chama. Ailson Lima fortaleceu com 75 stars. Valeu, Josefina Aguiar, Vitor. Anderson Caminhoneiro, Caio Alagoano. Valeu, Cauã. Camila, bora clicar no joinha no coração, Camila. Agora, chega, 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 chega. Josefina Aguiar Baez deixou o like. Valeu, Josefina Aguiar. Como é que você tá, Josefina? Joabson Freitas deixou o like. Ó, tá vendo? Eu vou ter que cuidar o vidro aqui, meu irmão. É porque é poeira. Se liga as luzes, Kiko. Anderson Matos deixou o like. Se ele mandar um sapo pro Kiko. O Kiko liga a voz, Kiko. Tá dando aquele mesmo negócio de queda de FPS, casa de ligada. Eu desliguei as minhas aqui e ficou de boa. O Kiko chegou perto de mim com as luzes ligadas. Ficou tudo caindo a FPS, tá? O velho tá aqui na frente com tudo ligado. Não é uma foto que tá de boa pra mim. Olha, agora tá 60 aqui, ó. Eu distanciei do Kiko, ó. Vou dar uma ré. Vou esperar o Kiko chegar perto de mim, ó. Valeu, Josefina. Valeu, Luizão. Como é que você tá, Luizão? Só de boa. O Kiko chegando já foi caindo pra 30, 20, 28. Desliga a luz, Kiko. Só chama-me, então. Aí, ó. Você aceitinha. Chama-me. Viviana, Luizão, Luizão, RxPlayer. Obrigado, hein, pelo ganho aqui, irmão. Deus te abençoe e te dê em triple RX. Tamo junto, irmão. Família, quem veio pelo RX aí, seja bem-vindo à live. Muito obrigado. E que Deus abençoe a cada um de vocês, família. Vem embora. Vai, agora o jogo tá 60. Bora, bora, Luizão, seu chamidão. Vai embora, Luizão. E aí, vai entrar com o Goi, chama? Você tá agora, Tubarão? Se ir embora, meu patrão. Rapaz, você ganha grande. Você não faz essas curvinhas pra cá pela imagem. É o Diogão. Diogão que tá pro servidor aberto. RxPlayer, deixou um like. Valeu, RxPlayer. Como é que tá Rx? Só de boa. Preciso adiverem as bicicletas do ex-lava e unha. HFQ da Rafa pra caramba. O Patrick e o Silvão mandam o Tabo Tiago. Tá salvado, é bicicleta. Sai, sai, sai. Não tem prêmio, não tem prêmio, não tem prêmio. Valdete Lago da Macene deixou um like. E aí, Silvano? Compartilhou, e aí, Silvano? Foi pra ela, meu. Compartilhou, ganhou a buzinada. Chama. Aí, Luizão. Aí, Luizão. A Scania, dentro de um pack de... Dentro de um DCR, tá os quatro packs de revoco. Na segunda. Valeu, Anoes. Valeu, Marlete. Valeu, Valdete. Você copia, Luizão. Você vai colocar... O único caminhão que você vai colocar é dessa sete pro aí, ó. Tchau. Oi, não, papai. Tava ali. Tchau, Luizão. Valeu, Rafael Carvalho. Como é que você tá, Rafael? Sou de boa? José Henrique deixou um like. Valeu, José Henrique. Como é que você tá, José? Suave? Valeu, Gabriel Ebenezer. Rafael Carvalho e Leandro Barbosa de Jesus. Bora, bora, Leandro. Leandro Barbosa de Jesus deixou um like. 62 likes, vem de bater 200, subida. 62 likes, vem de bater 200, subida. Bora, bora. Você tá com pressa, é? Tá com pressa aqui? Tá com pressa aqui? Ih, devagar demais o que esse é o Xemidão. Você tá carregando uma ceguinha, não é uma ferrada não, miséria. Damião Felício deixou um like. Vitor Hugo Ribeiro de Araújo deixou um like. Valeu, Leandro Barbosa de Jesus. Maciel Cantanilha deixou um like. Valeu, Maciel. Valeu, Cleitão Gois. Sim, bora. Nicolás Felipe deixou um like. Paulo Henrique deixou o like Valeu Paulo Henrique E aí Claudio Março, olha de boa irmão Obrigado irmão, obrigado Claudio Março Lembrar da gente aí Eu agradeço papai Marcelo Betanilha Paulo Treitão, Claudio Março Paulo Henrique, Vícola Felipe Imagina cara Quando saiu Ele vai descer Se embora Se embora Leandro Barbosa de Jesus Compartilhou daquele jeito Valeu Leandro Barbosa de Jesus Como é que você está Leandrão, suave? Tem que vir, todo mundo vai se reunir Num único só lugar É nóis Se o Luiz não entrasse, dava 8 No servidor certo Olha o cavalo aí Thiago Tchê, tchê, tchê Vamos galera Priscila Maicon deixou o like Valeu Priscila Maicon Familião, vai ter que estacionar Nesse lugar ali Bem pequenininho Familião Desce o cavalo Para subir no paredão Tô escutando essa daí agora Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê Tchê, tchê Tchê E aí Sim, bora, família Entregando aqui, chama Nossa, vem É um lugar bem curtinho, hein E aí, Leandrão Família, bora clicar muito no joinha No coração, família Sim, bora Só tem carga A menor que tem aqui é 143km Chama Ah, então deixa a tua pessoa olhar O quilô Libera que eu me estacionar aí, dois Vou liberar para você estacionar, seu me chamidão Como é que eu vou sair daqui, você tem que chegar para frente aí, o cara de surraca aberta Vai entrar dentro do caminhão mesmo, hein Johnny Santana compartilhou daquele jeito Johnny Santana deixou-me lá Ok, você está dentro de tudo, está aí Está dentro de tudo, chama Eu estava dentro de tudo, fiquei por dentro de tudo por um bom tempo Valeu Johnny Santana, peguei não, vou esperar os caras aí Só tinha uma lá de 143km, não é menor Valeu David Lemos É isso aí, papai Rodrigão Deus está no comando sempre, mano Deus sabe o que a gente está fazendo aí A gente está na correria sempre, tá ligado? O cara está me derrindo de cara de sovaca vazada aqui agora, tio Haha, chama Valeu Marcos, Alberto Pinheiro Valeu David Lemos Valeu Johnny Santana, obrigado Obrigado o compartilhamento, Johnny Não estou buzinada Beleza Claudião, mas só pesquisar lá, mano Tiago Barbosa, passar na live, relaxa Valeu Leandro Valeu Marcos, Alberto Pinheiro Como é que você está, Marcos, suave O que você está fazendo aí, Kiko? O que você está plantando? José Roberto compartilhou daquele jeito Já pegou a carricha? Misael José deixou o like Peguei, peguei Valeu Misael José José Roberto deixou o like Valeu José Roberto Como é que você está, José Roberto? Só de boa? Mano, só o carro louco, hein? Marcos Roberto Pinheiro Compartilhou daquele jeito E aí Vicente, obrigado pelo compartilhamento, irmão Estou buzinada José Roberto, obrigado pelo compartilhamento José, estou buzinada, irmãozão Marcos Roberto Pinheiro Obrigado pelo compartilhamento Marcão, estou buzinada, irmãozinho Vicente de Paula E aí Vicente de Paula compartilhou daquele jeito Rodrigo Henrique compartilhou daquele jeito Valeu Rodrigo Henrique É Diogo, Luizão Pedro Oliveira deixou o like Ô Luizão, é Diogo, pai Diogo Santana aqui, meu Tá achando, Luizão? Apareceu? Calaine X Doblas deixou o like Ou não deu o negócio de mod? Lucas de Silva deixou o like Tá no Rotas, hein? Talvez você tentou no Eldorado Valeu Lucas de Silva Não é que esse cara aqui dá Rapaz, não é que esse cara aqui dá Pum bom atualizando Olha Isolina Casanova deixou o like Valeu Isolina Casanova E aí Lucas, bora bora irmãozão Família, estamos chegando aí perto dos 200 Tá faltando 42 likes Eu não peguei a carga Mas não me deu lugar pra me carregar ela Se vocês puderem deixar o like O joinha O coração, família Só agradece, hein? Valeu, meu Arte Obrigado pelo compartilhamento Ivan, estamos buzinados, irmão Tem que ver se não saiu de outro lado Eles até jogam lá pra outro lado Jade me deixou o like Não, o Jade não tá em nenhum lugar aqui, mano Valeu Jade Valeu Lucas, valeu Wilton Leal Wilton Leal deixou o like Wilton Leal, bora bora Chama, Lucas Gabriel Pereira Montanha Só de pô, Gabriel Valeu Valeu Geosanto Geosanto deixou o like E bora Geosanto Augusto Costa Tibica deixou o like Valeu Valeu Augusto Salve salve Simbora Simbora Augusto Valeu Beto Bertinho Valeu Geosanto Valeu Wilton Gabriel Simbora Wilton e simbora Gabriel Damiano e Juliano deixou o like Valeu Valeu Damiano e Juliano Beto Betinho Deixou o like Valeu Beto Betinho Valeu Beto Betinho Eu falei que ia agarrar a chama O último vai ficar agarrado Agarrou no meio do reboque É só abrir a curva Tem que abrir Se não abrir não dá pra Você pode abrir a curva que for ali meu patrão Não passa não Não tá aparecendo simbidor Luizão Vai colocar D.I. que apareça Valeu Valeu Jonathan Freitas O Kiko já engarrou aqui Abre nas curvas Não é a abertura É o meio da frente que pega Simbora Simbora Valeu Jonathan Freitas Valeu Damiano Valeu Jonathan Freitas Valeu Jonathan Freitas Trancava sim do mesmo jeito Reboca é baixo Não adianta não Dá mais uma batidinha que sai O Alisson Rodrigues Obrigado por compartilhamento Alisson Alisson Rodrigues Compartilhou daquele jeito Valeu Alisson Rodrigues Simbora Alisson Valeu Alisson Araújo Valeu Valdei Moreira Gio Santo Gio Santo Compartilhou daquele jeito Valeu Gio Santo Obrigado por compartilhar Mentei Eu tô buznada Valeu Alisson Araújo Bora Bora Volante indicar Muitas com o Rio O Elton Langell deixou o line O que que foi Janssen O que que foi Janssen Calma Valeu Valeu Clayton Valeu Elton Araújo Cleiton Silva deixou o line Tem que abrir mais nas curvas papai Salve O que 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 O Lá O Lá O Lá Sai ou Transporte Paca O Líneo O Líneo Todo mundo, família, todo mundo clicando no joinha no coração, família, que paz e amor. Uai, estou andando a 12 quilômetros por hora aqui. O Araújo, o Araújo, deixou o like. O que não, estou no palote já não, ele está abrindo, mas não, não, tá ligado? O Wellington Rangel fortaleceu com 75 stars. O jornalismo já deixou o like. O que está bravo, chama. O Wellington Rangel fortaleceu com 75 stars. O que aconteceu, Luizão? Não está aparecendo o servidor? Vai estar aparecendo algum servidor? Será que seu jogo não atualizou, Luizão? Dá uma atina, uma versão mais joia, ou será? Marcelo, Sampaio, Sampaio, deixou o like. Ô, Killer, fala para o Luizão reiniciar, mas o jogo entrou. Você já conseguiu isso aí comigo, devia ter que iniciar o PC, mano. Ah, não. Fecha a Steam, Luizão, fecha a Steam. Fecha a Steam o jogo. Aí você abre o jogo, aí vai abrir a Steam. E apareceu o servidor para ele, velho. Chama o Wilton. Gilmar Marques deixou o like. Valeu, Gilmar Marques. Ô, Wellington Rangel, obrigado por essa ativa em 513, Wellington. Deus te abençoe e te dê em tribunãozinho. Rapaz, eu vi o caminhão dançar agora aqui na minha frente. Obrigado, Luizão. Ô, velho, desliga a luz, miséria. Está caindo a FBS, tudo. Pode, está por lá, o teu PC então, porque eu vi que tu conseguiu desligar, mas eu estava dançado. João PSC, deixou o lar. É lá, é lá. Valeu, João PSC. Bora, João, simbora. Vai, meu mozão. Bora, bora, mozão. Leandro Chagas deixou o like. Vai ser tiro não, vai ser tiro não. Carro tudo também. Valeu, Anselmo Maragão. Valeu, Anselmo Maragão. Família, eu quero ver todo mundo clicando no joinha no coração, família. Fortalecer, bora. Todo mundo clicando no joinha no coração, família. Valeu, Luquinhas. Valeu, Anselmo. Leandro. Família, a gente não chegou nos 200 likes ainda, família. Bora fortalecer para a gente chegar nos 200. Vamos aos 300, família. Bora, bora. Bora. Joguita Praga deixou o like. Tem a gente que ela faz. Gidea Odio deixou o like. Desceu do caminhão que está com as petas, né? Ela vai aprender. Valeu, Anselmo. Valeu, Joguita. Valeu, Lusquinha. Luquinhas Camargo deixou o like. Bora, que bora. Luquinhas Camargo. Valison Rodrigues deixou o like. Valeu, Alison Rodrigues. Jonathan Continho deixou o like. Vamos só para a baroeira aí, Alison. É nóis. Valeu, Jota Continho. Ô, Gideão. Nós estamos indo lá para a cidade de Gortolândia, mano. Gortolândia. Valeu. Valeu, Eurico. Valeu, meu Arte. Damos por Deus, irmãozinho. Agarrou, hein, Tiagão. Valeu, Wilton. Obrigado, irmãozão. Vai para o meu ar. Damos por Deus, irmãozinho. Damos por Deus, hein. E aí, meu irmãozão. E aí, meu irmãozão. Juntos. E aí, meu irmãozão. E aí, meu irmãozão. E aí, meu irmãozão. Dudu Dudu deixou o like Valeu Dudu Dudu A gente vai embora Dudu Dudu, a gente vai embora A gente vai ter uma pancada na bunda Paulo Nalessio, o Gustavo está em São Paulo, e hoje nós estamos rodando para São Paulo Boa noite Valeu, Arildo Parouro de pé E é só o que nos resta, valeu Gil Santos Arildo Pinheiro compartilhou daquele jeito Valeu Arildo Pinheiro, obrigado por compartilhar a mente Arildo Não estou usando a limusão Arildo Pinheiro deixou o like Valeu Patrick Henry Oliveira Obrigado Patrick Paulo Nalessio Nalessio deixou o like Valeu Paulo Nalessio, só digo Paulo João Amaro deixou o like Valeu João Amaro Marcelo José deixou o like Marcelo José deixou o like Valeu Marcelo Valeu Marcelo Moreno Índio diferenciado deixou o like E agora Marildo Pinheiro seguiu a página, obrigado É deixar um carro do SDC aqui em casa, né mozão Valeu Arildo Patrick Henry Oliveira deixou o like Meu Patrick Henry Família clique nas 5 reações, beleza? Joinha, carinha de sorriso Deixa as 5 reações aí Compartilha, chama os amigos família Bora que bora Valeu Bruno E é Aguinaldo Oliveira Santos, só de boa Aguinaldo Como é que cê tá meu mano, suave? Aguinaldo Oliveira Santos compartilhou daquele jeito Aguinaldo Oliveira Santos deixou o like Chama na bota meu patrão, chama na bota Agora é Aguinaldo Oliveira Santos, se embora Aguinaldo Obrigado pelo compartilhamento Aguinaldo, não usa nada Cadê todo mundo? Tá parecendo que estamos jogando sozinha Tá todo mundo concentrado Tá todo mundo concentrado na entrada Marcos Borges deixou o like É Ari, tá aí o Thiago Marcos Santos Soledade deixou o like Valeu Marcos Santos Soledade, senhora Marcos Olha o Marção aí Vamos embora Marção, mas o Jonathan Leal Jonathan Leal Corona deixou o like Jonathan Leal, bora, bora Chama Vai velho, passou direto por quê? Chama José Francisco deixou o like José Francisco deixou o like Valeu José Francisco Valeu José Francisco Valeu Júnior Santos, valeu José Bora Bill Bora bué do Bill, champ Daí Ladies Deve sim, irmãozinho É isso aí O que temos para hoje é saudade, bora, bora Julião Ô Kira, como vai para ver a temperatura, quero ver quanto está batendo a temperatura do Rio de Janeiro Geralmente não tem muito, tá vendo? Chama, é, gerenciador de tarefa, você vai lá na barrinha de baixo, no botão direito, vai gerenciador de tarefa Manda sua mão na temperatura da placa de vídeo, se você quer ver de tudo, baixe o tabo e o monitor É, tabo e o tabo é de tudo lá Não, tabo e o monitor Júnior Santos deixou o like Valeu, Júdão Adriano de Souza deixou o like Valeu, Adriano Isso aí mesmo, Lenilson Pra isso aí mesmo, meu patrão Valeu, Leonardo Silva Leonardo Silva deixou o like Fora do meu lado Depende, Lenilson, depende Família, chegamos nos 200 likes, família Uma hora e oito minutos de likes Qual é o excellent DFF que deixou o like? Colarinho, meu Deus Colarinho, meu Deus Colarinho, meu Deus Colarinho, meu Deus E aí Ludo Ferreira da Silva deixou o like. Lenilson Oliveira compartilhou daquele jeito. Ludo Ferreira 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 compartilhou daquele jeito. Leve Ferreira compartilhou daquele jeito. Ludo Ferreira compartilhou daquele jeito. Valeu, Lucas Pelegrino. E aí, Thiago, cadê tu, seu chamidor? Valeu mais para o Alexander. Você deixou o like. Tô de boa, Maicon. Como é que você tá, irmão? Suave? Aí sim, papai. Três meses ajudando a gente aí, mano. Valeu, papai. Bora, bora. Obrigado. Valeu, MT Eclipse. Obrigado pelo compartilhamento, MT. Cozinado, irmãozinho. Filminha, digita exclamação 75, clica muito no joinha e no coração e bora que bora, Filminha. Bora que bora. MTCL e IPS deixou o like. Valeu, MT Eclipse. É o bravo. É o bravo do deserto, chama. Simbora, MT. Simbora. Ricardo Cunha. Ricardo Cunha deixou o like. Valeu, Ricardo Cunha. Ah, Cunha e Ricardo. Bora, bora. Fica top, né, mano? Fica top, né, mano? Fica embora. Tô esperando os maninhos chegarem aqui perto, MT. Diogão, por isso vai falar pra você usar o painel do mundo, entendeu? Tô com a ideia do mundo. Tem mesmo parado aqui as farinas instantâneas. Tá rolando já veio. Valeu, Ricardo Cunha. É, família. Entra no nosso Discord aí. Digita exclamação DC. Vem fazer parte da família lá no Discord também, beleza? Faz a boa. Pioinha. Pioinha, coração, carne de sorriso. Vamos que vamos. Boa noite. Tem cardão aí, ó. Simbora. Olha, Marcos Souza, Dan Silva e Ricardo Cunha. É, Sakuro-chan. Jesus. Sakura Shanshiha deixou o like. Dan Silva deixou o like. Eu, Thiago Barbosa. Eu, Thiago Barbosa, Diogão, o Meia saiu. Tava o Meia também. Jean Souza deixou o like. Valeu, Jean Souza. Sode pro Jean. Seu chão, então. Vai fechar, vai bater no meio mesmo, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. Pegou a quebra-deia o Declan. O Declan Santos deixou o like. Vi, Vi. Te ama. Valeu o Declan Santos, só de boa Declan. Valeu, Jean Souza. Hum. Valeu, Declan. Valeu, Declan. Valeu. Pois é, Jeanzão. Não devia ficar assim por time não, tá ligado, mano? Eles não sabem nem quem é tu, meu patrão. Por isso que eu nem tô nem aí, tá ligado, patinho? Eu. O Chico passou de lá aqui no barranco, mano. E esse putão na contra mão ainda? Te ama. Ah. Não entra não, Diogão. Não entra não, não entra não, porque é bem aqui na pontinha, ó. Nunca vim aqui não, ué. Rogério Pereira da Silva deixou o like. Gabriel Lariane deixou o like. À. Nã. Caralho. Caralho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Olha, dá as pessoas Tudo dia que faz live Todos nós que faz live com o Boico inteiro As duas pessoas que tem mais seguidores É eu e o Mery Aí depois o Tiagão e o Berninha E eu comecei Eu comecei pelo que o Tiagão Eu comecei a fazer live Não, eu comecei 2019 também Só que eu comecei um pouquinho agito Tipo, alguns meses Algumas coisas assim Bem pouquinho, não é muito não É, quando tava boa a parada Já cheguei a ganhar o Tiagão Uma live só Uma live eu acho que eu bati foi 10 mil Foi quase 15 mil Onde é que tá esse seguidor? Seguiu na live Mas não é nem assim não Vai ser a questão de atenção Tu falou ontem que não recebeu notificação do Tiagão Foi? Então Quantas pessoas não recebeu notificação do Tiagão? Você é moderador de ele Você tinha que ter prioridade ali Como você é moderador Tá ligado? E apoiador Você tinha que ter prioridade Tinha que chegar notificação pra você de qualquer jeito Imagina Se você é um apoiador Hoje também não chegou? É É isso É isso que eu tô falando Tipo, agora pensa Se você é apoiador Da pai Não chegou Tá carregado Ele tá carregado Com os carros invisíveis aí Ferrari Lamborghini Tem dois Santa Fé Uma bebê e uma roxa Eu faço live há três anos aqui no Facebook Luzia Silva Três anos Valeu Rubens Valeu Rubens Obrigado por um machinamento Rubens Estou posto nada Acho que tem dez carros aí Pelo que eu tô vendo Não O caminhão Você não conta não Não é bote Deixa eu ver É dez carros que tem aí mesmo Rubens da Silva Compartilhou daquele jeito Oxi Então é porque tem mais dois aí Que você não viu Ah, os dois últimos ali Um tem embaixo da rampa Um tem aqui atrás É, os que estão embaixo da rampa O povo tá vendo aí não? Eita Aí não, né É isso aí, Vinícius Somente três anos que a gente faz live na plataforma Bora Bora, bora, Rubens Afonso Jardim Deixou o like Valeu Afonso É massa, né, papai? Esse jogo, né, Vinícius Ah, Thiago Se fosse tu Passava Passava na sua casa E deixava uma ferrada Dessa aí lá, velho Não, cara O pior que tanto Que tá lá que tá vendo Só o cara aqui Que tá vendo, tá ligado Tão me chamando De louco aqui Aí não, velho Como assim Não tá conseguindo ver Você tá doido Olha uma parada dessa Cheio de carro E o cara não consegue ver, mano É uma parada de carro, velho Tanto que eu tô esperando é essa Será que o cara é milp? Ele não enxerga Os carros de cor, esses coisinhos É zoação, velho Isso é zoação E aí, Elvis Quantas horas que você fez o março, Thiago? Todas as horas que você já fez O Gretão, né? Eu, velho Eu fiz uma live uma vez que Foi de um dia ou outro, velho Até meio-dia Meu Não Bateu 12 horas Eu encerrei E abri outro seguido Porque eu encerrei não Ela fechou sozinha 12 horas Ela fechou sozinha Na época tinha Na época trouxe E aí eu fazia de madrugada Ele pegava desde as 9 horas Até a madrugada Nessa época eu tava batendo uns 150 300 300 200 200 Caminhão pra carregar caminhão? Vai, Thiagão Tem? Tem? Nós tem Nós não tem, né, velho? Os caras nunca inventaram, né? Um reboco que carrega caminhão, né? O cara podia inventar, né? Tipo, um reboco que carrega vários caminhões Tipo, Bob Constituto Scania Vai ser caminhão Carregando caminhão O Gabriel Passou da lá e voltou Agora está vendo os carros Boa Ah, isso E aí, Welb? Só de boa É possível, né, velho? O carro está aparecendo Para todo mundo Ah, eu falei que está fugado Para ele O cara está aparecendo Ah, meu Deus, cara Como assim? O quê? Está aparecendo para todos os carros Ah, ué Eu olhei aquela onda Olha lá O governo cheio de carro aqui Busão que carrega ônibus É o quê? Na prancha é Tiagão Carrega caminhão Eu estou falando assim Tipo, será que os caras Nunca vão reinventar, não? Está tudo de inventar, né? Imagina Você pegar Tipo, um bitrenzão Prancha Carrega logo aí Quatro Scania Cinco Scania O vovão Você que conversa com esses caras Se a vida trocar aí depois A gente acredita no vida toda Olha, faz um revoco aí Que os caras nunca vi, velho Vai ser novidade Olha, Raquel Veiga Escuta, escuta Obrigado pelo compartilhamento, Raquel Não buzinal, Raquel Raquel Veiga compartilhou daquele jeito Valeu, Raquel Veiga Como é que você está, Raquel Veiga? Estou no seu abdome Mas se ele sair Entrar a quarta vez Acho que ele consegue ver Valeu, Raquel Veiga? Olha aí O meu cabelo está vazio Não, não parou Valeu Vai lá, Luzia Silva. Dorme com Deus. Caramba. Não, não. Nós estamos em live ainda. Nós fizemos quatro lives hoje, né, Caminho? Terminando essa live aqui, vou tirar uma soneca. Terminando essa live aqui, vou tirar uma soneca, descansar, para amanhã, seis horas em ponto, a gente abrir a live. Caramba. Caramba. É o Jonas, Manu. Quero que o Patrick da Silva, a Silva deixou um live. O cara que eu não estou fazendo, na hora que eu não estou em casa. Você parou aqui, Luzia? Não, voltou para a mesma empresa. Foi, foi mesmo. Dá uma volta para a mesma empresa, começou. Chama. Hoje, tem um carro entrando aí, ó. Hoje, tem um carro entrando aí, ó. Não, 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 antes mais. O cara que ele tinha melhor, é o brabo. Vou sim, Papai Filipão. Vai lá, Luzia. É nóis, meu irmão. Aparece na minha live, lá. Vivi Luiz. Eu falei assim, oxi. Valeu, Vivi Luiz. Ele é o Luizão. Carrega aqui, Pai. Carrega aqui, Pai. E aí, Pai. E aí, Pai. Doncs. E aí, Pai. Eu acho que essa aqui não dá pra não entregar não, eu vou pegar ela com a caminhonete e chama. Esse caminhonete é tão bom. Já? Vai dar no pote. Já finalizou a live mesmo? Olha o Eric! O Eric, ele estava carregado. Estava carregado, ué. Ah, meu moço, eu já não vi a caminhonete. Vai aí. Aqui, aqui. Tchum. 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 Tchau, tchau. Vai, esse carro vai sair do meio não, sem misera? Oxi. É, eu lembrei, essa empresa que você não consegue sair com esse reboque não. Não é nóis, Cle, bora, bora. A dejo tá caindo. Jonathan Kike deixou um like. É, dá hora da manhã e ainda é parte da noite, Regão Veiga. De vez em quando eu tô abrindo as lives à tarde. Valeu, Jonathan Kike. Se embora adianta cair, que se embora. Vamos lá. O negócio é o seguinte, não adianta a pessoa abrir de lugar fazendo manobra, não adianta, não adianta a pessoa abrir de lugar fazendo manobra, passando em fazenda, não adianta nada. O trem vai ser do mesmo jeito. O mesmo horário nosso é que eu vi. O que nós faz todos os dias. Vai lá velho, tá um curioso aí, tudo junto. É, eu abri duas de manhã e duas da noite, Raquel. A gente abriu uma de zumbi do Days Gone. Tá bom. Tá bom assim, mas o tanto de like você pegou, pegou tipo 60% das pessoas que estavam te assistindo e deixou o like. É, 1146, quantos likes você tirou? Então, 40%, né? 40% das pessoas que assistiram a live deixou o like. Então, vamos supor, se eu bater 6 mil de usação e eu tirar mil likes, não quer dizer que dessas 6 mil pessoas, mil pessoas deixaram o like, então tá bom. Então, vamos lá. É, eu vou chegando por cá, Camila. Encerrando essa live por cá, beleza? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aí Que Deus abençoe vocês gigantescamente E muitas bênçãos e glórias na vida de vocês, sua amiga Live todos os dias aqui no Facebook Games FB.GG, Barclay Games, cá, beleza? É nóis Só agradece Obrigado, Deus, por essa live de hoje Por mais esse dia, por mais essa oportunidade Só quero agradecer sempre a Deus O que você está fazendo na minha vida, na vida da minha família Dá tudo nas mãos do Senhor aí, meu Deus Não vai nascer Dá tudo nas mãos do Senhor Para Deus te sentir Emerson Neuronelis deixou o like.